E aí Jorginho, é mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E aí J.K.A.W.A.N. SP 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 É muito inclusiva, não brinca com ela, não Olha, ei, eu tô teima Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão E aí, Jorginho, é mais uma do que é vinho Cê acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, chão, chão